Já estamos de volta ao vivo aqui e eu queria colocar uma pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS. Professor Leandro Quadro, eu sei que você está meio bravo aí com essa tosse, hein? Que dureza, hein? A praga. Mas olha só, a pergunta aqui, quem mandou foi a Rosemary. Ela diz o seguinte, rapaz, ela disse que já fez essa pergunta tantas vezes no Facebook e não foi respondida. Minha irmã, não desista não, não desista não, que a qualquer momento sua pergunta vai ser pescada como foi agora. Ela pergunta, Apocalipse 20, verso 11, diz, se não existe ainda o inferno, por que que fala que a morte e o inferno deram aos mortos que neles haviam? Vamos ver o que está escrito aqui, então, Apocalipse 20, verso 11, professor. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tantos os mortos, tantos os importantes como os humildes que estavam de pé diante do trono. Foram abertos os livros e também foi aberto outro livro. Os mortos foram julgados de acordo... Ué, mas onde é que está falando aqui? Apocalipse 20, verso 11. Se não existe ainda o inferno, por que fala que a morte e o inferno deram os mortos que nele havia? Está no 13? Aí, assim, ó. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte, e o mundo dos mortos, ou o inferno, também entregaram os que nele tinham o seu poder e a seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. É essa a dúvida dela, professor. Se a gente fala que sempre no programa que não existe inferno, aqui no final dos tempos, ou já no julgamento, diz que o inferno deu os seus mortos. Como que a gente explica isso para ela, meu amigo? Veja, ela primeiramente tem que olhar aqui, ó, que o capítulo 20 menciona a existência de um lago de fogo para castigar os ímpios, porém, depois dos mil anos. Não menciona a existência de um lago de fogo hoje. Aqui no capítulo 20 está dando a entender isso, professor? Então, por exemplo, aqui no versículo 4 em diante, vamos ler aqui alguns versículos. O primeiro, o versículo 4, ó. Vi também tronos aos que neles se assentaram, foi concedido que exercesse um julgamento. Vi ainda as almas, os que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e os que não tinham adorado a besta nem sua imagem e não tinham recebido a marca na fronte nem sobre a mão. Eles tornaram a vida e reinaram com Cristo durante mil anos. Os outros mortos, que são os ímpios, não é? Não tornaram a vida antes que se completassem os mil anos. Então, os ímpios só ressuscitam para irem para o lago de fogo depois que se completam os mil anos. Depois que se completam os mil anos, aí tem ali no verso 13, ó. O mar devolveu os seus mortos, a morte e o Hades, ou o mundo dos mortos, a sepultura, devolveram os seus mortos e cada um foi julgado segundo as suas obras. Ou seja, simplesmente está dizendo o seguinte, depois do milênio, todos os ímpios serão condenados, jogados na água de fogo para serem castigados, proporcionalmente suas obras e depois aniquilados. Então, a irmã precisa ler os versos 13 e 14 dentro do contexto aqui do capítulo 20, que localiza esse juízo executivo para depois dos mil anos. Ok, professor. Muito bem. Agora aqui o pessoal que está conectado pelo Facebook, participando bastante aqui, mandando sua pergunta. tem uma pergunta aqui da Ivy, ela diz o seguinte, professor, já indo para um outro assunto, a proibição do sexo antes do casamento se aplica aos casamentos de viúvos, divorciados e quem já não é mais virgem? Onde se encontra na Bíblia a proibição? Porque me parece que nas igrejas, em geral, está tudo muito liberado. E aí, professor? Professor, como é que fica essa questão aí? Será que viúvos... Viúvos não, é isso? Não, divorciados, viúvos e quem já não é mais virgem? Veja, meu irmão, primeiramente... Podem se aplicar aí o sexo antes do casamento? Claro. O que é na Bíblia? A prática sexual... Nós temos que fazer, nós temos que analisar esse assunto do ponto de vista bíblico e também com muita honestidade. Nós não podemos ser pessoas, assim, que mascaram as coisas da realidade do ser humano pecador. Mas antes de eu explicar isso, Gênesis 2, 24 apresenta um padrão de casamento que é para todos. Não importa se a pessoa é solteira ou se ela já foi casada e vai casar de novo, ou é viúva e vai casar de novo, o padrão é o mesmo para todos, né? E aqui em Gênesis 2, 24, diz assim, Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, olha a sequência, deixa seu pai e sua mãe para ligar-se a sua mulher e se tornaram uma só carne. Então aqui está a sequência bíblica. Independência dos pais, matrimônio e vida sexual. Então Deus criou o sexo para ser feito realmente dentro do contexto do casamento. É o plano de Deus. Agora nós não podemos pensar que boa parte das pessoas infelizmente vai conseguir isso, porque muitas pessoas têm seus vários problemas. Alguns não decidiram-se pela pureza, outros têm uma carência afetiva tão grande que não conseguiram trabalhá-la a ponto de se preservarem puros até uma próxima relação. E devemos convenir uma coisa, quem teve uma vida sexual ativa a vida toda, ficar sem de uma hora para outra não é simples, não é fácil. Agora o cristão tem sim que buscar em Deus ajuda para isso, para sempre viver dentro dos planos de Deus. Sempre os planos de Deus vão ser melhores do que os nossos. Quando Ele pede para obedecermos ao mandamento dEle é porque por trás de cada mandamento dEle tem uma bênção. Agora quando não conseguir, o que nós devemos fazer? Recorrer a Jesus. 1 João 9 diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nos apeguemos à graça de Cristo. Peçamos ajuda a Deus para não errarmos. E se errar, peça perdão, recomece de novo, porque mesmo que você não possa ser virgem fisicamente falando, espiritualmente você pode. Se você se arrepender, pedir perdão a Deus, recorrer a Cristo, Ele perdoa você, Ele entende suas limitações, Ele vai estar lhe amparando na sua graça. Muito bem, professor, muito bem. Olha, eu não canso de agradecer aqui a você que nos acompanha, você meu irmão da Igreja Pentecostal, você meu irmão da Igreja Presbiteriana, Católica, Assembleia de Deus, Metodista, Adventista, você que pertence a uma denominação religiosa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por vocês acompanharem e mandarem as suas dúvidas para a gente. Eu tenho aqui a pergunta do João Vitor, ele é de Macaé, no Rio de Janeiro, e ele quer saber o seguinte, professor, ele quer saber por que os Adventistas não expulsam demônios das pessoas que sofrem pelo espírito do vício, da depressão e muitas outras coisas. Sou fã de vocês, parabéns pelo programa. E aí, professor, acontece que, parece que não é visto esses episódios nas igrejas Adventistas aí pelo Brasil, quer dizer que a Igreja Adventista não expulsa demônios? Veja, amigo telespectador, nós primeiramente agradecemos aí o seu carinho para com o programa. Veja bem, nós cremos que, de acordo com 1 Coríntios 12, faz parte dos dons espirituais expulsar espíritos malignos em nome de Cristo. Aqui nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios 12, dos versos 9 a 11, isso. E Cristo mesmo disse que os seus seguidores deveriam curar, expulsar demônios. Agora, nós temos um certo cuidado com esta prática, por quê? Não pelo que a Bíblia diz, não com a prática em si, mas pela forma como muitas pessoas procedem. Tem igrejas, meu irmão, que passam mais tempo entrevistando o diabo do que estudando a Bíblia com as pessoas e falando de Cristo. Então, nós cremos que muitas igrejas cristãs distorceram isso. É óbvio, existem pessoas possessas? Existem, infelizmente. Satanás não está aqui para brincadeira. Agora, nós como igreja não podemos fazer propaganda para ele. O que nós percebemos são igrejas fazendo propaganda para o diabo, mesmo sem a intenção, é obviamente. Mas quando, por exemplo, eu já vi alguns episódios, alguns programas na TV, né? O pastor está lá entrevistando a pessoa possessa. Ele está tirando o foco daquilo que é o mais importante no culto, que é adorar a Deus. E quando ele entrevista o demônio, mesmo que ele não tenha intenção, o demônio está ali manipulando ele, né? Usando ele ali, ajudando ele a convencer as pessoas a darem mais dinheiro, manipulando o culto dele, né? Tirando o foco da pessoa de Cristo. Então, isso é muito perigoso. Nós, eu já presenciei isso, já vi pessoas com possessão demoníaca e já vi também fazer o trabalho corretamente de orar pela pessoa, cantar músicas para que aquele demônio vá embora em nome de Cristo. Agora, nós não devemos dar espaço publicitário para Satanás nas nossas igrejas. Então, nós temos esse costume. Se um dia na igreja adventista local, alguma pessoa entrar possessa, um grupo de irmãos, conhecidos como diáconos ou qualquer outra pessoa que possa ajudar, vai retirar essa pessoa para um lugar à parte, para orar com ela, expulsar o demônio e o culto vai continuar andando normalmente, para que o diabo não se intrometa no culto prestado a Deus. Então, eu creio que tem muitas igrejas cristãs, irmão, que estão exagerando nisso. Isso não está sendo legal, não. Não está sendo, não está trazendo honra a Deus, não está trazendo instrução na Bíblia para as pessoas. Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do SMS. Quem mandou foi o, deixa eu ver se tem um nome aqui, o Luiz. Luiz, ele é de Divinópolis, Minas Gerais. Obrigado pela sua participação aí, Luiz. Ele quer saber o seguinte, professor. É uma daquelas perguntinhas capciosas que a Bíblia apresenta para a gente. Na genealogia de Jesus, lá em Mateus, são 26 gerações até chegar José. E lá na genealogia de Lucas, descreve que Jesus foi descendente de Natan, chegando até José, 41 gerações. Afinal de contas, qual deve ser a correta aí, professor? Por que que traz isso? Essa discrepância? Olha, as duas são corretas. É que um autor decidiu colocar mais descendentes e outro menos. Mas como assim, colocar mais descendentes? Pelo seguinte, depende do propósito da genealogia. Por exemplo, Mateus. Nós temos que entender o propósito de Mateus. Mateus estava escrevendo para quem? Para judeus. E ele queria provar que Jesus era o descendente de Judá. Então, é óbvio que para ele provar isso, ele vai citar uma genealogia que tem os descendentes de Judá, para provar que Cristo descendeu deles. Lucas, ao contrário, escreve também para gentios. Ele não quer provar que Cristo simplesmente é o descendente de Judá. Ele quer provar que Cristo é o descendente direto de Adão. Para mostrar o quê? Que toda a humanidade pode encontrar salvação em Cristo. Então, Lucas coloca outros descendentes de Jesus, para mostrar para aquele público gentil, que toda a raça humana, seja judeu ou gentil, tem uma origem comum em Deus, em Adão e Eva. Então, é só entendermos um pouquinho do propósito original de cada autor, com as suas genealogias, e não há discrepância nenhuma. Por exemplo, alguém, numa conversa, pode lembrar de dois avós meus e alguns bisavós. Numa outra conversa, alguém lembra de outros tataravós, não sei o que mais. Isso não é uma discrepância. Somente são informações, pessoas usando informações diferentes, mas o aspecto de uma informação é resumida, outra é mais completa. A de Mateus é mais resumida, porque ele quer provar a ascendência judaica de Cristo. A de Lucas, a informação é mais ampla, porque ele quer provar a ascendência humana, adâmica de Cristo. Só por isso. Ok, muito bom, professor. Muito bem. Agora uma perguntinha do nosso Twitter aí. Eu tenho dois minutinhos. Vamos ver se a gente consegue responder aí. A questão é a seguinte. Quem mandou foi o Jefferson Luiz. Ele diz o seguinte. Onde na Bíblia fala que Satanás pediu uma nova reunião no céu? Ouvi dizer que a senhora Ellen White afirma isso. Onde é que está a base bíblica disso? E aí, professor? Estão dizendo que Ellen White disse isso aí. Se ela disse mesmo, tem base bíblica para isso? Veja, primeiramente, nós cremos que ninguém pode acrescentar nada à Bíblia. Ninguém acrescenta uma doutrina à Bíblia. Agora, um profeta de Deus, ele pode detalhar algumas coisas que não estão óbvias para nós, muitas vezes, no texto bíblico. Um exemplo, um comentário bíblico faz isso. Quanto de um comentário bíblico está dentro da Bíblia? Quase nada. Agora, ele detalha com base no que está na Bíblia. Então, com base no conflito cósmico entre Cristo e Satanás, em Apocalipse 12, 7 a 12, com base no caráter misericordioso de Deus, de dar sempre uma segunda chance, com base até no caráter audacioso de Satanás, de querer tomar o trono de Deus à força, como lemos em Apocalipse 14, 12 a 14, 12 a 14, Helio White comenta, detalha, sim, que teve um momento em que Satanás, ele quis uma entrevista pessoal com Cristo para voltar ao seu posto, né? E, obviamente, Cristo não o permitiu, porque Satanás queria só a sua posição de volta, não queria ter o caráter bondoso e amoroso de Deus. Então, Helio White, nós cremos que ela não agregou isso à Bíblia, mas ela detalhou algo que já está na Bíblia. Se um comentário bíblico detalha a coisa que está na Bíblia, não vemos um porquê de um profeta não poder detalhar alguma coisa que está no texto bíblico. Agora, isso também não tem nada a ver com aquele episódio de Jó ali, não? Não. Onde Satanás ali não tem nada a ver? Não, nenhuma relação. Esse comentário que ela deu não tinha nada a ver com isso? Não tem a mínima relação. Ok, muito bem, muito bem. A gente tem ainda um minutinho? Não, nós temos que ir para um breve intervalo. Não sai daí, não. A gente volta já já.